Galera, nesse mês de julho nós temos aí a San Diego Comic Con que vai acontecer entre os dias 25 e 28 desse mês e é bem provável que Mortal Kombat 1 apareça lá mais uma vez, assim como aconteceu no ano passado, né, 2023 e tal que eles trouxeram novidades do game pra nós lá, antes mesmo do seu lançamento e é sobre isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje pois existe a possibilidade, como já tá sendo discutido aí pela comunidade afora de eles trazerem novidades ali, quem sabe, da expansão do modo história e até mesmo do Kombat Pack 2 e além de falar da necessidade do Mortal Kombat 1 ter esse novo conteúdo aí pra ele poder dar uma guinada vistos os inúmeros problemas que o jogo vem passando aí até mesmo devido às inscrições na Evo que foram bem abaixo do esperado pra estreia de um jogo ali nesse campeonato a gente vai conversar também se faz sentido eles mostrarem esses novos conteúdos agora Saudações deles, sou Caio Nobre e simbora pra mais um vídeozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal se você curte os nossos vídeos, você tá ligado aí no esquema deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema acessem o nosso site que é o mailow.net e confiram os vídeos que publicamos recentemente aqui sobre o novo jogo de luta do Bleach e também sobre o Mortal Kombat 2 onde o produtor falou lá se nós teremos trailer do filme ainda esse ano ou não tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem beleza meus amigos? Primeiro de tudo tá, nós temos aí precedentes né porque no ano passado como eu disse pra vocês o Mortal Kombat 1 ele esteve presente na San Diego Comic Con como eu tô mostrando aqui pra vocês em duas matérias né na verdade que eu separei sobre isso ó uma aqui do meu Playstation publicado no ano passado falando que o Mortal Kombat 1 teria um painel na San Diego Comic Con 2023 e um outro aqui também ó do PSX Brasil depois que o evento aconteceu falando sobre os trailers que eles mostraram lá pra nós então temos aí um histórico da Netherrealm participando desse evento poder trazer novidades ali dos seus jogos e tal assim como a Warner né, de um modo geral e assim, vocês se lembram muito bem que nesse painel eles fizeram lá com o Ed Boon com o Chancholo, entre outras pessoas participando do projeto poder responder perguntas ali do público que estavam lá presentes no momento e tal e a gente teve alguns trailers exclusivos mostrados lá que não foram liberados imediatamente na internet pra todo mundo onde eles confirmaram pra gente o Heiko, o Motaro acho que até mesmo a Nitarra já tinha sido mostrada de leve ali pra nós só que o seu trailer veio um pouco mais pra frente mas nós tivemos sim, novidades na San Diego Comic Con do ano passado então, com base nesse precedente aqui pessoal é bem provável que a Warner, assim como a Netherrealm estejam presentes no evento que vai acontecer neste ano como eu disse lá no início, entre os dias 25 e 28 de julho aí, a grande questão é será que eles vão mostrar alguma coisa já da expansão do modo história ali do Combat Pack 2 e tudo mais? olha, eu fico bem cético, sendo bem sincero com relação a isso por quê? nós temos a chegada do Takeda exatamente no dia 23 de julho ou seja, eles já vão trazer esse conteúdo novo do personagem ali que vai chegar junto da Farrah, inclusive já fizemos vídeo abordando isso aqui do canal também então, eu acho que vai estar muito próximo do lançamento do Takeda pra que eles já comecem a anunciar novidades pra gente pode acontecer, obviamente, né? porque nós já estaremos ali basicamente no final do mês de julho entrando no mês de agosto e em setembro, o Mortal Kombat 1, ele completa um ano de vida e eu acho que é exatamente nesse período aí de um ano que eles vão acabar trazendo os novos conteúdos pra gente a expansão do modo história, mais personagens se Deus quiser mais modos de jogo e tudo então, existe sim uma boa possibilidade de isso acontecer por lá eu acho, tá? como eu acabei de dizer que tá bem próximo aí do lançamento do Takeda embora o personagem já esteja sendo divulgado há bastante tempo já tivemos teaser dele aí a Farrah já foi mostrada também então, por outro lado, não vai ser assim aquela grande novidade que eles precisam dar um espaçamento pra daí mostrarem coisas novas pra gente, entendeu? pode ser que eles façam até mesmo um painel conversando com a galera e tal e eles deem lá vislumbres de coisas que já vão vir no futuro pra gente com base na pergunta do pessoal e assim, pra mim, cara na minha humilde opinião e eu acho que na de muitos aí também eles precisam mostrar algo contundente nesses próximos eventos aí agora que tá completando um ano vai finalizar o Kombat Pack 1 também e o Ed Boon prometeu surpresas pra gente depois do encerramento do KP1 além do modo história que vai vir, né? da expansão os novos personagens que com certeza vai ter também porque sim, tá bem complicada a situação do Mortal Kombat nós temos aí bugs do Homelander eles trouxeram um patch pra poder ajustar coisas do personagem mas nós temos ainda problemas de câmera uma coisa muito bizarra que tá acontecendo ali especificamente com esse personagem quando ele tá sendo pressionado ali e tal nós temos vídeos na internet mostrando esse bug aí principalmente lá no Twitter nós tivemos o baixo número de inscrições também na Evo que, querendo ou não isso sim é um impacto desses problemas que o jogo vem enfrentando e de muitas coisas que acabaram desagradando ali e desanimando uma parcela desse público porque além dos problemas que vem enfrentando não só desde o Capitão Pátria que eu tô falando mas os desbalanceamentos a falta de conteúdo offline também a falta de um maior incentivo pro cenário competitivo em termos de premiação que precisa sim eles precisam melhorar nesse ponto além da questão da comunicação tudo isso, cara contribuiu pra esse baixo número de inscrições que eles tiveram na Evo porque assim se nós olharmos, se fizermos um retrospecto nos últimos anos aí que nós tivemos a Evolution nos três últimos anos do Mortal Kombat 11, por exemplo nós tivemos ali em torno de 400 e poucos players inscritos beleza se você olhar esses três últimos anos aí e comparar com esses do Mortal Kombat 1 teve um ligeiro aumento mas se a gente pegar o Mortal Kombat 11 no seu ano de estreia teve por volta de 1500 inscrições, cara e esse é o ano de estreia do Mortal Kombat 1 na Evolution então, levando em conta esse histórico eu acho que o Mortal Kombat X no seu ano de estreia teve mil cento e poucas inscrições uma coisa assim então, levando em consideração todos esses números que eu acabei de trazer aqui pra vocês eu acho que fica mais do que evidente que as escolhas que eles fizeram pro Mortal Kombat 1 desagradaram bastante uma parcela da comunidade, entende? e eu incluo também a questão dos Camel Fighters, cara porque eu particularmente já falei isso aqui em lives e vídeos também prefiro o modelo de jogo um contra um sem Camels e tudo mais porque é o que a gente já está acostumado com a franquia há anos e desde o seu reboot no Mortal Kombat 9 também que eles vêm trazendo aí simplesmente mudanças ali no gameplay tentando implementar coisas novas e tudo mas mantendo sempre esse aspecto do um contra um e os Camel Fighters embora tenha sido uma ideia interessante mas muito mal implementada não caiu nas graças de muita gente que já estava acostumada com esse modelo de lutas um contra um então, por isso que eu bato na tecla, meus amigos eles precisam sim mostrar alguma coisa bem contundente ali além do modo história e novos personagens que eles vão trazer modos de jogo ali pro pessoal casual porque só invasões não dá não tem como trazer um maior incentivo aí pra galera do competitivo também em termos de premiação além de, pelo amor de Deus, né cara? evitar esses problemas de tipo lança um patch poder resolver algumas coisas e acaba atrapalhando outras no meio do caminho isso não pode acontecer, entendeu? é de fato vergonhoso ver esse tipo de coisa rolar ainda mais com um jogo grande como Mortal Kombat e nós aqui que somos fãs da franquia, né cara? a gente fica muito triste com esse tipo de situação então, vamos aguardar aí pacientemente, pessoal a chegada da San Diego Comic Con se não rolar nesse evento com certeza vai vir mais pra frente aí porque eles têm que lançar novos conteúdos após o Combat Pack 1 e agora eu quero muito saber a opinião de você, querido inscrito que tá assistindo aí agora o que vocês acham, pessoal? será que vai rolar mesmo alguma coisa na San Diego Comic Con? eles vão esperar mais um pouco por conta do lançamento do Taquira e da Ferra que é no dia 23 e o que vocês pensam sobre tudo isso que eu acabei de falar sobre a necessidade deles trazerem um conteúdo contundente pra gente pra poder tentar virar essa mesa aí eu vou dar os comentários de todos, pessoal e mais uma vez não se esqueçam do like e vão se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos, meus amigos! Tchau! 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 Tchau!